Como fazer o exame físico da tireoide? Nesse vídeo eu vou demonstrar como realizar a palpação para a identificação da anatomia e possíveis nodos, aumento de tamanho da glândula o bócio. Eu sou o Dr. João, se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever aqui no meu canal, também começar a acompanhar o meu conteúdo, é um conteúdo gratuito, eu abordo sobre tireoide, diabetes, cortisol, prolactina, hormônios em geral. Então se você se interessa, clicar no inscreva-se aí, você vai seguir acompanhando. Para demonstrar como fazer a palpação, eu trouxe aqui a minha esposa, ela é a Rafaela, não é a minha paciente, eu sempre me preocupo em não expor a figura da paciente, então como eu precisaria de outra pessoa para demonstrar, deve ser a minha esposa mesmo e ela vai servir para eu demonstrar como é que a gente faz a palpação de maneira correta da tireoide. O exame físico da tireoide, a palpação para avaliação de bócio e também dos nódulos, pode ser feita de duas maneiras. A primeira, que é o que eu vou demonstrar nesse vídeo aqui, que eu sugiro fortemente que você faça, que é com os dois polegares, que você consegue se posicionar de maneira frontal para o paciente e consegue fazer a inspeção também, olhar onde está a palpação. A segunda maneira, que também é validada, tem muitos colegas que preferem ela, que é com o indicador e com o dedo médio. A desvantagem é que você tem que se posicionar atrás do paciente e não consegue olhar exatamente onde está a palpação, mas as duas maneiras estão corretas. Então, vamos começar essa demonstração. Então, o primeiro passo para você realizar a palpação com os polegares da tireoide é a posição do paciente. O paciente tem que ficar sentado na maca, numa altura que você consiga se nivelar com a tireoide, nem é que tenha que se abaixar depois na hora da palpação. Mas de maneira adequada, eu que sou um pouco mais alto, tenho 86, então, via de regra, tem que me abaixar um pouquinho para fazer a palpação da tireoide. Esse é o primeiro passo. O segundo é você identificar e delimitar as estruturas anatômicas. Olhar aqui, então, por exemplo, a fúrpula external, a proeminência laríngea, que fica aqui nos homens. É o pomo de Adão, então é mais fácil identificar, no meu caso é aqui. Então, você identifica essas duas estruturas. Abaixo da proeminência laríngea tem a cartilagem cricóide e abaixo da cartilagem cricóide tem a tireoide. Então, fiz essa identificação, vou me posicionar de frente para o paciente e realizar a palpação. Terceiro passo, você vai pedir para o paciente fazer a hiperextensão da região cervical, dessa maneira aqui. Também vai solicitar que ele faça a deglutição. Nesse momento, você vai observar a tireoide, as estruturas anatômicas, vai ver a simetria da tireoide, vai ver se tem algum nódulo mais proeminente, que você já consiga ver nesse movimento. E também vai analisar se a tireoide sobe e desce, que ela tem que fazer esse movimento a cada deglutição. O quarto e último passo, você vai partir para a palpação da tireoide. Então, você posiciona de maneira frontal ao paciente, com os dois polegares, vai posicionar a mão dessa maneira aqui, novamente faz o reconhecimento anatômico com a fúrpula external, proeminência laríngea, cartilagem, cricóide e a tireoide. Então, nesse momento aqui, eu estou palpando a tireoide, estou delimitando as estruturas. E para palpar melhor o lobo direito, eu levemente empurro o lobo esquerdo, e consigo palpar de maneira mais fácil o lobo direito. Passa a palpação do ístimo, para palpar o lobo esquerdo, levemente empurro o lobo direito, e consigo realizar a palpação aqui. Nesse caso, a tireoide está totalmente normal. A minha palpação, a sensibilidade do médico experiente, é avaliar nódulos maiores que um centímetro, que eu consigo reconhecer na palpação. Pia de regra, o tamanho da tireoide tem que ser equivalente a uma polegada. Então, uma medida simples para você identificar também o bócio, que é a tireoide aumentada de tamanho, o volume aumentado. E também é muito importante, fundamental, que você observe a face do paciente, a expressão que o paciente faz durante a palpação, porque ele não pode ter uma expressão de dor. Eventualmente, alguns vão sentir cócegas, uma sensibilidade mais aumentada, mas o paciente não pode ter dor. Se tiver dor, ou você está fazendo movimento muito forte na palpação, ou é alguma alteração que demanda uma investigação mais detalhada. Eu também já fiz um vídeo sobre o autoexame da tireoide. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um quadradinho aqui para você clicar e aprender como fazer o autoexame da tireoide. Deixe seu curtir aqui. Um abraço!